Boa tarde galera tudo bem com vocês pessoal eu moro aqui no sul do estado do Piauí aqui no Cerrado aqui ó eu moro no interior interior tem as vantagens né a gente mora na Santa Paz e estou indo em uma casa de farinha tá na época da farinhada e hoje a gente vai ali na casa da farinha e vem a mulher escascando a mandioca bem como vocês podem ver ó ali na frente tem uma mulher a rapadeira de mandioca a carne fica ali perto tá chegando a gente vai mostrar para vocês o mínimo do que se faz numa casa de farinha né e aqui nessa comunidade já foi muito boa que já teve engenho já teve muitas caras de caras de farinha mas aí você acabou né o pessoal mais velho morreram e ficou só os mais novos e os mais novos não são muito por dentro disso não olha a cara de farinha lá ó aí faz o mínimo vocês podem ver aí ó pessoal tá comendo trabalhando as cascas na mandioca a mandioca ó lá o cabeção tomando a farinha fala Manel diz um oi aí para a câmera aí os aqui muitos prevents comando de agora cima olhem aqui a caraqu intéressant esse aqui ó alí aqui ó vai você pode ver a mandioca ó ó sim a puxar mais ó e aliãoão lava a teoria falou a vocês podem ver aqui já é a poeira né que foi lavada hoje e ali é a tapioca bruta é só deixar secar para secar quebrar botar para secar e aí elas aí elas botar no saco aí o beijo e o bolo e aqui é a massa já lavada levar hoje manhã que a prensa e hoje eu vou botar na clube eu vou botar na droga